Ores Seguinte, rapaziada, vamo jogar com o cara, vamo jogar com o cara, ó, preciso uma reina aqui, reina, tá aí? Joãozinho, vem cá, homem, vem comigo, vem comigo, homem, fica comigo, gerador aqui, ó, na. Ô, Joãozinho, compra e vem cá, pedaço de estúpido, vai. Fica, varanda, não morre, tá? Não morre, só pega informação. Fecha a porta aqui, gatão. Faz umas moquezinhas aqui só pra atrasar eles e vamos ver, vai. Puxando, puxando aqui. É, bebê, puxando. Alguém sabe? Tá aqui, tá vendo o cachorro? Pode afinar. Vai, vai, tá. Recarregou. Vamos jogar. Para, mano. Não é engraçado, não é bonitinho, é chato. Eu acho engraçado. Porque você tem oito anos. Eu tenho oito anos, joga com ela com você. Você tem oito anos de quê? Joga com você. Não entendi, como? Joga melhor que eu. Quer jogar meu screen? Valendo dinheiro, pega o cartão da tua mãe, vai. Criança cheta, pelo amor de Deus. Que bola, mano. Ó, aqui, aqui, aqui. Tô dronando, tô dronando. Nunca que você joga melhor que eu. Nunca. Eu disse que eu vou amassar e a gente vai amassar. Eu vou jogar sério pra caralho. Não tem erro, parceiro. Tá ligado? Fica a varanda recuado. Fecha a porta aqui, homem. Se tiver varanda, smoke aqui. Vai, 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 vai. Menos 67 aqui atrás dessa raze. Tem dois, tem dois. Killjoy, killjoy, killjoy. Pega a minha Jade, pega a minha... Ah, já pegou. Vamos pra colete dois. Comprar uma boa, bora. Aparentemente não tem ninguém. Tá todo mundo recuado. Reforçar, jogar, ver, retake. De meio. Passando varanda. Nada varanda. Aqui, passa a varanda aqui. Tá avançado. Pega o comercial, só, 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 só. Spike. Morri, não sei de onde. Costa. Caralho. 30 segundos da B. Calma, calma, calma. Deixa sumir, impossível ele ganhar. Oi. Agora tem que servir. Ó, seguinte. Killjoy vai querer pegar esse orbe pra ultar a rapaziada. Vamos dominar a orbe da B aqui. Se homem ultar, vai ser fundo do bombe. Finge que não viu, vira e mata. Aqui, bangou, pulou, puxou. Tá de short. Tinha quatro vandals, três phantoms. Só pra avisar, tá? Aqui atrás tem um cara, pichou. Tá na frente, tá na boca. Quero. Bobinho já foi. Spike plantada. Último jogador vivo. 120 Cara, hoje eu to meio que poucas ideas, ta ligado? Então eu acho isso no ultimo round Recarregando Inimigo abiscado Bom, sim eu já vou Recarregando Tá pulando errado Esporta, esporta seu rix Mais 2 seu Tirei a cara, to dando longe Resta 1 inimigo Da lei, da lei Mano cara Tirei 20 mano Eu quero ter filhas com Vanessa, mas eu vejo isso e Porra, fico com dois pia atrás mano Hahahaha Que isso cara Cê não deu pai Tem um dedo bomb Dedo bomb Lá vai cara Lá vai cara Dois dedos bomb Dois dedos bomb Lá vai cara Lá vai cara Lá vai cara Lá vai cara Eu fiz Eu peguei um na faca 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 Na moral, eu sou muito bom Higão, Higão, olha o clip Higão, você não sabe o que eu fiz Na moral Cobertura Tendo bomba do Sova Não tem nada nos cantos aqui não Tem nada nos cantos O Sova tá... Aqui ó Ali Não existe fuga Lá vai cara Como jogador vivo Para de brilhar garoto Sim foi Tem carrinho Bom Pim já foi E aí 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 É seu Tem esporte, tem esporte, seu rei? Ah não, eu tenho bomba Cesta um inimigo, lá vai lá Tá seu Tá recondo, recondo, recondo Já foi guardar É do bom, é do bom Caral, eu varei 115 nela Na real foi no ultimate Vai eu e o rato, deixa eu e o rato Não, vou varando Para, se estou tocando o carrinho Para, para a mira Johnzinho Atrás de você, nada? Não, não, estou ganhando o bom Pode dar, pode, está embaixo do céu Vou botar, pode, está embaixo do céu Vai deslocar Caiu, vou pegou Já era, já era Peguei, peguei Peguei, peguei Coça, coça, coça Joga junto Joãozinho Quem é Smoky aí Smoky ele, Smoky ele! Smoky ele! Goazinho, pega a orb, pega a ultimate E Sova, pega a orb também E uma kill, vai Não, pega um só e deixa pro Jozinho Pra ele lutar já Pega a orb Pega a orb aí, bora Espere aqui, o Sova O Sova, tá fazendo O Sova tá fazendo Um, uma flecha ali no orb Espere lá ele fazer Lá vai fogo! Foi aí, foi aí Vai tomar flecha, hein? Quer que eu drone aqui pra vocês? Drone, drone. Vem cá, guys. Vem cá, guys. Vamos ver. Cuidado, cara. Cuidado a largar. Pulou, pulou direito. Entra aqui, entra aqui, entra aqui. Rápido. Vai, cê tem, cê tem. Cetei, barquinho. Estão aqui. Pode, gente. Não te viro, hein? Não te viro? Carreguei, como eu disse. Trinta bonequinhos. Poucas. Vou passar um comercialinho, rapaziada, e já voltamos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.